Vamos agora também de um mestre pernambucano dessa nova geração de músicos que se chama Lenine, já que sou brasileiro, vamos? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu canto com o meio da minha cara Não tem na idóia, não tem no café Só me dá dançar a mão Meu jeito é uma mulher que é o charme Nessa coração Quem foi? 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 Pois o próximo tempo partilha, quem me importou? Que é real? Que é real? Já vi os sons de ar, nem ombro em fi, do barco em um lugar, nem ombro em ter que me cuido, pois eu acusava a minha mulher, ainda estava antes, me remember uma varia, quando eu me acusava até Essa é uma cadeira, uma razão que é ela Eu sou um barco, desculpa, 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 desculpa Pega a luz e tudo bem, não vai entender o que não vai ser A verdade é nem missão, tá bom, né? Vamos lá, eu vou se escutar, vamos lá, vamos lá Antes de ver, eu deixei de mudar o barco, desculpa Eu não vou se escutar, eu não vou se escutar Eu quero ser Eu quero ser Já que sou brasileiro, veste de mim! Legenda por Sônia Ruberti